Ela tentou, mas não deu. Ela tentou bastante, cara. Ela tentou. Da parte dela, ela fez tudo o que ela podia. É como um médico quando vai operar e fala, ela fez tudo o que eu podia, mas o paciente não ajudou. Mas você estava tão feliz com o menino, com o namoro. Você namorou? Você falou, ela tentou, tentou. Nada, você não sabe. Conta pra ele. É que hoje no programa, teve uma pessoa lá, uma especialista, pra explicar sobre as luzes, né? Os tipos de luzes que a energia atacava. Lâmpadas. Lâmpadas, exatamente. Aí qual tipo de lâmpada utilizar em cada ambiente. Pra economizar. Tem até aquele mito, né? Que nas lâmpadas, as lâmpadas mais quentes, né? Elas gastam mais do que as lâmpadas brancas. E aí, no caso do LED, por exemplo, todas gastam igual. Gastam muito pouco. E muito menos, é. Muito, e muito menos. E a Ana começou a querer tirar umas dúvidas. Só que a especialista, ela era muito técnica. Então, por exemplo, a Ana falava assim, tá, mas como é que eu vou saber qual lâmpada gasta menos? Ela, não, você tem que olhar na caixinha da lâmpada, nas especificações, tal. Daí, não, tá, mas olhando pra lâmpada, como é que eu vejo? Como eu sei que é LED, como eu sei que é... Exatamente, começou a tirar essas dúvidas. E a especialista começou a usar termos muito complexos, muito técnicos ali. E a Ana já não tava entendendo mais nada. Ela falou assim, olha, eu não tô entendendo nada aqui, vamos desemplificar de alguma forma. Se fosse pra iluminar, sei lá, a cozinha inteira aqui. Essa cozinha. A gente usaria quantas lâmpadas e gastaria quanto de energia? É isso. Não, depende. Depende do que você quer fazer, de como você quer iluminar, da quantidade de luz que você quer que tenha. E aí, o sangue de Ana Maria, que era e Ana, já foi subindo. Aí, a Ana começou já até a fazer umas piadinhas, né? Dizendo assim, ah, eu não posso te contratar. Daí, ela falou assim, não, você pode me contratar. Daí, não, a gente pode contratar. Eu posso te contratar, mas a população, a maioria, não consegue te contratar. Então, vamos dar uma dica assim. Aí, teve uma história também da fita de LED, que a Ana contou que ela colocou uma fita de LED na cozinha dela. E aí, deixou exposta, né? Falou daquele jeito. E a especialista falou, não, ela tem que usar na canaleta. Daí, não, mas você não vai na minha cozinha pra mexer nisso, deixa assim, do jeito que tá. Então, ficou um climão ali, uma saia meio que justa, assim. Até que uma hora, Ana falou, ah, tá bom, obrigado, querida. Obrigada, valeu, foi bom te conhecer. Foi tudo de bom. Então, ficou uma saia justa ali, viu, cara? E falou tchau. E falou tchau, cara. E falou tchau ali. É, mas tem hora que não tem altura saída. O que ela podia fazer? Chamar a moça pra ela sentar e tomar um café? É que ela tentou várias vezes, né? Ela tentou. Ela tentou, e tem a questão, né? Quando a gente tá falando aqui em televisão aberta, tá falando pra grande população, a gente não pode utilizar termos muito técnicos, né? A gente tem que explicar no dia a dia da pessoa, como que todo mundo tá assistindo, como se você estivesse conversando na sua casa. Ainda mais, com uma coisa que a gente não entende muito, que é lâmpada, né? Exatamente. A gente tá falando em ter que economizar. Então, você não vai escolher uma lâmpada porque você quer. É porque já é pra economizar. Então, não é nem uma escolha sua. Sim. É uma tentativa de diminuir os gastos. E ainda você não consegue, você chega lá, você vê tanta lâmpada. Eu mesma nem sei. Eu não entendo diferença nenhuma de lâmpada. Se é mais abrenica, é mais clara, é mais quente, é fria. Eu só não gosto de lâmpada daquelas brancas, sabe? Que são aquelas compridas, como é o seu nome? Florescente, tipo florescente. Elas confiscando, muda a cor de comida. Eu não gosto. E no quarto, na hora do Vamos Ver, tem uns milímetros. Mostra tudo que é marca no corpo. Eu gosto daquela mais baixinha luz. Ah, usa só a bajura, então. É, é isso aí. Que dica interessante, a luz indireta que chama. Você não quer ver muita coisa. Só ver a forma, né? Dependendo da idade, doutor. Ou então deixa a luz do banheiro acesa, que entra pouca luz no quarto e tudo bem. Nossa, eu não pensei nessa, hein? Vamos usar essa tática, a luz do banheiro acesa. Teve mais saia justa, viu, Cátia, ainda hoje, viu? Já hoje. Tudo hoje? Teve uma outra também com o Eric Faria. Aliás, Alex, você conhece Pau Grande? Conheço, a cidade de Pau Grande é maravilhosa. Muito legal mesmo. O Eric Faria também conhece, mas o Louro, o Maré... Pau Grande fica perto de... Magé. Magé. É que é a região ali, Magé, no Rio, não é? Baixada da Fluminense. Magé, Magé. Magé. No Rio. Magé, Rio de Janeiro. É a cidade do Maré Garrincha. Ah, literalmente. Exatamente, cidade de Maré Garrincha. E a Ana fez essa pergunta para o Eric Faria, para o repórter. E aí ele sabia, obviamente, igual você, Alex, mas o Louro, o Mané... Eu não sabia, eu não sabia onde ficava Pau Grande. É, o Louro, o Mané... Magé, a região Fluminense. Eu já ia achar que era besteirada da sua cabeça. Não, tem essa cidade. Você viu que na hora que... Não, mas na hora que o Rafa... É que é o Rafa. Se você fosse fazer essa pergunta para o Rafa, ia falar... Cara, não responde, que é joelho.